Bom galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o tio, e vocês podem estar percebendo aí que eu tô um tanto quanto fanho, certo? Bom galera, é que nesse dia 19 aí, eu fiz a operação do septo, pra quem não sabe a operação do septo é pra quem tem desvio nasal E a minha voz fica assim um pouco zoada, um pouco fanha, parece o da Atena E com essa nova atualização aí do Warface, eu resolvi tentar pegar Scorpion né, Scorpion VZ83, que é a nova arma que chegou Resolvi tentar pegar ela e dar uma conversada com vocês, até porque tá um pouco tenso pra gravar um vídeo mais longo Porque eu não consigo falar o tempo todo, e é um pouco, é um pouco ruim Mas bom galera, pra quem não sabe essa operação é baseada aí, em arrumar né, o desvio nasal que o cara tem Agora já tá tudo arrumado, e eu acho que eu tô com tampão no nariz Então só lá pra quinta que vem que eu vou poder tirar, e vou ficar normal, e vou ficar de buenas Mas bom galera, vocês viram aí a nova atualização que chegou no Warface, o jogo ficou um milhão de vezes mais bonito Ficou mais foda cara, é foda pra caralho, não ficou aquela coisa old O Warbox tá merda como sempre, não vou pegar nunca essa arma de merda Chegou duas armas novas né, Scorpion VZ e a Katana Não sei se alguma das outras vale a pena comprar Eu sei que a Katana é muito foda né mano, mas a VZ eu não tenho certeza ainda não Vamos ver o que que dá aí pra fazer, vamos ver se aparece alguma coisa diferente quando pega a arma Ou se só aparece a arma em si Ficou um pouco bugado aqui ainda pra mim, ficou meio que a minha patente ficou de lado ali Mas isso são coisitas É né, eu acho que eu vou gastar todo o meu dinheiro e não vou pegar nada hoje não Eita porra Mas pra galera que se pergunta aí se eu tô bem, se eu vou viver, sim eu vou viver velho Por enquanto ainda tô vivo Eu tô tomando bastante remédio pra tirar o desinchaço No começo eu não conseguia nem falar direito, logo na quinta-feira eu não conseguia falar muito bem Agora eu tô tomando remédio pra desinchaço, tô tomando soro fisiológico O problema é que toda vez que tu engole a saliva parece que teu ouvido ele estufa, tá ligado Então aí parece que teu ouvido diferente Esse é o único problema eu acho maior assim E também a questão de não poder falar né velho Vou falar muito bem e não poder respirar É mano, vamos fazer o bait aqui, fazer o bait, fazer o bait, fazer o bait, fazer o bait Cara, olha como esse jogo ficou foda velho Esse jogo ficou foda, miado Vamos ver o que acontece se a gente for mais rápido Podia vir aleatoriamente assim uma katana né, permanente pro cara assim, muito aleatório Caraca mano, eu tô vendo que eu vou gastar todo meu GP, hoje eu não vou, não vou ter arma velho Vem da morra Quis gastar o GP pra upar, agora eu tenho o GP pra pegar a arminha Odeu Eu entendi, duas mil cry-or né velho Porra, aqui é cry-or Vem da morra Não mano, tá de zoa mano, tá de zoa, tá de zoa com o bonde Bom galera, eu vou tentar pegar a arma aqui Quando eu pegar eu vou dar uma cortada no vídeo Eu vou chegar aqui e vou falar pra vocês que eu peguei Ae moleque, aleluia Nice, miado, nice Vamos ver agora no inventário qual é que é a da arminha nova Ah tá, entendi agora Tá aqui Vamos ver como é que tá no refúgio É uma arma simples né velho Não tem recuo nenhum Não mata de muito longe Tem um dano considerável E logo mais vai ter vídeo aí no canal jogando com a arminha Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vídeo simples, só pegando a arminha mesmo E também dá uma explicação aí né Porque minha voz tava assim Mas tá tudo bem comigo Logo logo eu tô aí de novo 100% E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like, favorito Se inscreve no canal se ainda não é inscrito E estou aí Valeu 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 Valeu